Teve uma pessoa que sonhou com um homem vestido de branco e compartilhou conosco, diz o seguinte Sonhei com um homem vestido de branco no meio do jardim, lindo, falando comigo sobre o meu caminho que estava indo para o inferno. O que significa? Ela sonhou que tinha um homem lindo no jardim de branco todo vestido de branco e o homem estava chamando a atenção dela, dizendo que ela ia para o inferno. O que significa? Então, propriamente para o inferno, talvez não seja o que ele quis dizer. Nós temos aqui na terceira dimensão no planeta Terra uma coisa chamada arbítrio, livre arbítrio. Nós estamos aqui e você pode escolher o caminho da ascensão ou você pode escolher o caminho da descida, o caminho da involução que é para baixo ou o caminho da evolução que vai de encontro aos preceitos cristãos estabelecidos pelo mestre Jesus Cristo. Então, alguma coisa está equivocada na sua espiritualidade. Você está, de certa forma, hipnotizada por algo que não está acrescentando aqui na terceira dimensão no planeta Terra. Quando nós viemos para cá, nós já existíamos. Nós temos duas identidades. Uma que os governos nos dão, pai, mãe, nome, etc. E nós temos a identidade primordial, a nossa identidade cósmica, o nosso endereço vibratório. E essa identidade cósmica, ela é inextinguível. Ela já existia, existe e sempre vai existir. O que este homem está falando para você é que você não deve aumentar o seu karma. O ideal é que cada pessoa saia da terceira dimensão do planeta Terra ao desencarnar. O interessante é que a pessoa saia deste planeta com Dharma. Se não sair com Dharma, que são créditos divinos, mas que ela saia, pelo menos, com o seu karma que te pago. O que você está fazendo é algo contraventor. Você está aumentando o seu karma. Você precisa rever as suas atitudes. Você está aumentando a sua dívida. Por quê? Pode ser que alguma coisa entrelaçou a sua psique e você tem lá comandos de auto-sabotagem. Alguma coisa negativa que está fazendo com que você tenha atitudes negativas. E quem tem atitudes muito negativas repetidamente vai sempre reencarnando no nosso planeta Terra porque tem que aprender muita coisa. Agora, é claro que o livre-arbítrio consiste também em você se recusar a evoluir. Nem todas as pessoas querem ir para cima. Tem aquelas também que querem ir para baixo. Talvez não que queiram, mas elas não se importam de descer a escala. E tudo é mais difícil, porque, dependendo dos caminhos que a pessoa percorrer, ela pode se tornar escrava de seres muito negativos. Fontes espirituais que escravizam muitas pessoas aqui na terceira dimensão e que levam lá para baixo para o dito inferno são espíritos maus que atuam através de magia negra, através de sociedades, através de religiões tenebrosas. Pessoas que fazem pacto com espíritos, pessoas que fazem acordos com pessoas invisíveis. Estão sujeitas à escravidão. E estas vão lá para baixo para trabalhar de graça para os senhores do mal. E este homem branco que você viu no seu sonho, ele é uma autoridade. Então, ele é de caráter ilibado, ele é de espírito puro. Ele está chamando a sua atenção, mas não pode ser subestimado. Porque a roupa que ele está usando, está deixando claro que ele é pessoa de conduta moral. E ele serve, sim, para dar conselho para você, para chamar a sua atenção. Então, é muito importante você rever o que você está fazendo. Muitas religiões assentaram tolices na cabeça das pessoas no sentido de que quando elas morrerem, elas vão se deparar lá com Deus muito bonzinho, que perdoa a todos. Jesus Cristo está ali, amém Jesus. Mas não é assim que funciona. Não é tão simples assim. Quem espera ver Deus um dia, jamais vai ver, porque se não viu ainda, não tem como ver. Deus está em todos nós. O Criador está em tudo. Nós somos o cosmos. Nós somos o pensamento do Criador. Se o Criador para de pensar, tudo acaba. Ninguém é obrigado a ser bom. E você, ninguém pode falar mal dos seres maus. Não é porque uma pessoa é boa, ela é do bem. Não é por isso que ela pode falar mal das pessoas que não querem ser boas. E pessoas, o meu conceito de pessoas aqui no meu canal a que eu sempre me refiro são pessoas carnais como nós, são espíritos, são pessoas invisíveis, são pessoas extra, terrestres. A criação é vasta porque a infinitude é a marca do nosso Criador e o nosso Criador é infinito para todas as direções. Querer mensurar as medidas do todo é loucura. Então, é muito importante termos essa consciência da grandeza do nosso Criador. Ele é infinito para todas as direções. Então, existem pessoas aí que realmente não querem fazer o bem. Mas quando você fala mal delas, você pode receber, inclusive, castigo. Porque o Criador não deu o direito para ninguém julgar ninguém. Somente o Todo-Poderoso pode julgar as pessoas. Porque somente ele tem 100% das informações. E para julgar uma pessoa, é imprescindível 100% de informações. Então, alguma coisa você precisa rever ali. Algo que você faz espiritualmente, ou algumas atitudes suas estão comprometendo o seu desenvolvimento. E vão fazer você permanecer aí no planeta Terra por muito, muito, muito tempo. Existem pessoas que realmente não querem evoluir. Elas não aceitam abrir mão do ego. O que é o ego? O ego é podridão. O ego é um orgulho. É algo que a pessoa não quer largar. As coisas precisam ser do jeito que ela vê. E, se não for assim, não tem conversa. A Spohr dizem, os historiadores, que a esposa de Hitler, ela preferiu morrer com o Hitler. Mas ela argumentou que queria morrer com o Hitler porque, segundo ela, um mundo sem o nazismo não teria graça nenhuma. Então, uma pessoa assim, quantos milhares e milhares de anos você acredita que ela terá que reencarnar em planetas inferiores como o planeta Terra? Até que ela entenda que está errada. Então, a princípio, você precisa ver consigo mesmo o que está errado. Mas o homem de branco que você viu lá no seu sonho, ele está representando um espírito divino e puro, caráter ilibado, uma autoridade em moralidade. Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Sonhos com Espíritos e Religiões. Veja essa playlist lá porque pode vir a somar positivamente para você. Eu também tenho no Blogspot uma listagem completa de todas as minhas playlists em ordem alfabética aqui no YouTube. O link está aqui embaixo na descrição. Dê uma olhada nessa listagem porque ela vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber e pela resolução de problemas através da interpretação de sonhos e os seus enunciados. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. 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 Obrigado.